Salve, salve rapaziada! Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí como eu peguei a TTK Na verdade, não vai ter como eu mostrar como eu peguei a TTK Porque quando eu tava gravando meu vídeo, o que que aconteceu? Meu vídeo foi apagado, mano, então o meu vídeo não foi salvo E eu tô muito bolado por isso, mano, fiquei muito triste Então pra me recompensar aí, mano, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal Olha essa belezinha, mano, olha isso! E mano, como não tem como eu tá mostrando como eu peguei Tem uma partezinha que eu tinha gravado da live, eu vou mostrar como eu peguei a espada Pra tá pegando algumas, né, eu não consegui gravar todas Mas vocês vão ver aí como eu peguei uma das espadas Mas antes, faça lá no Outro Books, a loja parceira aqui do canal Lá você encontra Robux barato, gameplays de blocos frutos e frutas permanentes O atendimento lá é muito bom e as vendas dos robôs que são feitas automatizadas Dá uma passadinha lá Onde, onde, onde? Porto 3? Onde que você tá? Que lugar? Tô ouvindo, tô ouvindo Sadia, não acredito, mano, não acredito Que isso? Toma, GG, consegui Valeu, mano Beleza Que bom, mano, que sorte Eita Agora sim, finalmente Ó, Sad, Shizui e Wando Eu vou TTTK Eu vou TTTK Eu vou TTTK Vou formar uma estreia, né, mano Tem que formar no 300, as 3 Bom, então eu já tô aqui com o meu inscrito O Spiden Boy E ele vai me ajudar aqui pra me fazer e testar esses combos Eu já tô aqui de Ice Pra mim tá fazendo esses combos E o primeiro combo que eu sei, mano De TTTK E eu já vou tentar mandar ele aqui Vai ser o seguinte V da Ice C da Ice V da Ice Então você manda esse Aí tu manda Eu errei Eu errei Eu mandei o ataque errado, mano Eu mandei o X Quando era, na verdade, o Z Calma, mano Que eu tô testando ela agora Eu ainda não sei jogar de TTTK Eu peguei ela agora E eu não sabia qual era os ataques verdadeiros da TTTK Então me deem aí essa Essa moral aí E agora eu vou testar de novo, mano V da Ice C da Ice Z da Ice Z do God C do God Aí eu mando o X da TTTK E o Z da TTTK, mano Mas não matou Porque não pegou o ataque Mas agora vai pegar Z Z E agora eu vou mandar o Z O Z Esse Z E o Opa Eita Uhul GG, mano Esse é o combo top de TTTK, mano Aeul Aí sim, mano Aí sim, aí é o combo top De novo, de novo, ó GG, mano, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, mano, deixa aquele likezão Se inscreve no canal, tamo junto é nóis Um abraço, falou e fui!